Acabou de pegar o cavaquinho e quer aprender a tocar um samba? Então vem comigo, que essa batida é pra você! Olha, sem enrolação, essa batida é a batida mais fácil que eu conheço e ela vai funcionar da seguinte maneira, olha esse esqueminha aí Olha, não sei se vocês repararam, mas eu não uso apenas a setinha eu uso a setinha com a escrita da partitura musical Exatamente, mas você não precisa ficar com medo porque não saber partitura não vai impedir nada o seu aprendizado hoje Tá, eu divido o aprendizado de uma batida em três partes A primeira parte vai ser bater palma e cantar o ritmo A segunda vai ser tocar com as cordas abafadas E a terceira com o acorde Então vamos etapa por etapa Vamos bater esse ritmo com as palmas e a nossa voz Um, dois, três, um, dois Um, dois, um, dois 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2 Beleza? Bate palma aí Agora nós vamos abafar o cavatinho e fazer tudo para baixo 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vamos um pouquinho mais devagar 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2 E agora, para terminar, eu vou fazer com um acorde de Fá maior 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2 E vou um pouquinho mais devagar também 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2 Agora, para a batida de samba ficar swingada É importante que a gente dê umas abafadinhas em alguns momentos Olha só esse esquema Está vendo essas setinhas no sentido contrário, riscadinhas? Elas significam uma abafada Uma abafada vai funcionar assim Você toca uma vez ela E a abafada é Você vai encostar só um pouquinho nos seus dedos aqui E vai abafar todas as cordas dessa forma Então, essa batida fica assim Agora eu vou tocar um pouquinho mais abafada Beleza? Ela rápida No jeito que você vai tocar na abafada de samba É assim Beleza? Essa batida é mel na chupeta Muito fácil Só que tudo é difícil se você não estudar e não praticar Então a minha sugestão é Pratica isso devagar Bem lento Porque devagar a gente caminha longe Tudo bem? A gente toca ela bem devagar Na velocidade que ela seja fluente Ou seja, sem parar Tudo bem? Essa é a minha dica de hoje Essa é a batida que eu vim ensinar para vocês Eu espero que vocês agora estejam aptos Para tirar aquela onda na roda de samba E fiquei muito feliz Tocando esse instrumento maravilhoso Se você gostou desse vídeo É só curtir aqui embaixo Comentar o que você achou Comentar se você teve facilidade Tirar qualquer dúvida aqui embaixo nos comentários Compartilhar com seus amigos Se inscrever no canal Ativar o sininho para receber mais vídeos E por aí vai Um abração Tchau Tchau